Boa tarde a todos e a todas. Começava por agradecer ao Grupo de Estudos Marxistas, não somente a organização do Congresso como a possibilidade de aqui estar a fazer-vos uma apresentação e também ao público pelo interesse em aqui estar. Fazia um pequeno, muito breve parênteses para dizer que as questões dos direitos humanos não são de todo a minha área de trabalho e de estudo. Este ensaio, como outros tantos ensaios que fui fazendo, surgiu naquelas alturas em que a última coisa que podemos ver é a nossa tese, como muitos sabem, e foi nesse âmbito que surgiu e, portanto, é necessariamente um trabalho com uma série de insuficiências que eu reconheço perfeitamente e de fragilidades que espero que possam vir depois a ser debatidas na fase de debate, estando aberto, evidentemente, a todas as sugestões e críticas. O meu objetivo aqui hoje é desmontar um pouco daquilo que é o senso comum em torno das noções de direitos humanos, apresentando-os não tanto como direitos per si, mas como um conjunto de processos reivindicativos que são dependentes de contextos socio-históricos, culturais e das bases materiais em que se alicerçam. Partindo depois para uma crítica da economia política, a partir da economia política, sobre estes processos e, portanto, sobre a incapacidade do capitalismo pelas suas próprias leis naturais de garantir tais direitos. Começava por apresentar algumas das principais teorias explicativas sobre os direitos humanos, precisamente para ir seguindo este caminho de desmontar do discurso mais comum sobre o assunto. Começando com as que são conhecidas como as perspectivas jornaturalistas, estas consideram acima de tudo que os direitos humanos são direitos naturais e que, sendo naturais, são inalienáveis, universais e não otorgados, pelo que é somente necessário o seu reconhecimento na prática, a sua positiva sendo a lei. Ora, o simples facto de que, em cada momento histórico, aquilo que era considerado natural ter variado, remete-nos precisamente para o facto do alcance dos direitos humanos ser mutável em função das transformações económicas, sociais e políticas. Posto isto, as perspectivas juridistas não contextualizam os direitos, nomeadamente descartando o facto de que, para que todos e todas tivessem os mesmos direitos adquiridos à nascença, teriam igualmente de ter as mesmas condições sociais e económicas, o que sabemos não ser verdade no nosso atual sistema económico. Apesar disso, e disto para ser absolutamente claro, esta teoria encontrou diretamente o seu lugar logo no artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando nos é referido que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos. E começamos já a traçar aqui aquilo que procurarei vir a demonstrar da Declaração dos Direitos do Homem como um produto do capitalismo ocidental. Seguindo adiante, por outro lado, as teres positivistas são diametralmente opostas, não consideram os direitos per si como naturais, mas sim como um conjunto de valores e normas partilhados por grupos, que somente se tornam direitos quando plasmados na lei. Estes não são, portanto, naturais nem outorgados, existindo, isso sim, exigências que somente se tornam direitos a partir da sua positivação. Estas teorias, ainda que nos proporcionem um avanço sobre o caráter natural ou contextualizado dos direitos, ainda assim padecem de uma falha anos apontada, porque desconsideram totalmente fatores históricos, sociais e económicos, que afetam não somente os direitos que são reivindicados, como as suas possibilidades de cumprimento. Por outro lado, para as teses realistas, a positivação dos direitos não é considerada um fim, mas apenas um meio para a sua garantia, somente um dos requisitos a ter em conta para o efetivo e real desfruto de tais direitos. São, portanto, opostas às duas anteriores, e significam já mais um avanço, criticam aos justos naturalistas os ideais eternos e metafísicos, e aos positivistas a falta de conteúdo e a sua abstração. Consideram, portanto, que os direitos resultam de um momento histórico e das suas condições sociais e económicas, que não são nem intemporais, numa crítica ao justnaturalismo, nem uma retórica abstrata, que pode não ter qualquer conteúdo de prático, numa crítica ao positivismo. Considerando, portanto, que é, citação, é no plano das condições socioeconómicas que permitem o efetivo desfruto desses direitos, que não são ideais e intemporais, nem formas retóricas, mas o produto de exigências sociais do homem histórico. É aqui que deve ser, então, situada, nestas teorias, a positivação dos direitos. Vale a pena, fazendo um parênteses, antes de passar à teoria dominante no âmbito dos direitos humanos e dominante no âmbito da economia, como se verá, que, neste ponto, estas perspetivas realistas têm alguns pontos em comum com a teoria marxista e com o movimento socialista. De facto, como refere Marx na questão judaica e depois, juntamente com Engels, na Sagrada Família, existe uma diferença entre os direitos do homem, que Marx considera somente remeterem para o homem burguês, na sua individualidade e egoísmo, e os direitos do cidadão de uma comunidade política. Marx considera que a realização dos direitos humanos, somente se pode dar pela emancipação que resulta da fusão do homem e do cidadão, o que implica o reconhecimento do mesmo como força social e política, portanto assente em bases materiais, e não somente na abstração metafísica ou positivista, pelo que a emancipação, entenda-se aqui como conquista de direitos, e o reconhecimento dos mesmos serão fenómenos mutuamente condicionáveis. Daqui se retira que a positivação dos direitos fundamentais não pode ser desligada das condições reais que permitem o seu efetivo desfrute, e para todos os efeitos são as condições sociais que determinam o sentido real dos direitos e liberdades, pois dela depende a sua salvaguarda e proteção. Finalmente, chegando àquela que é a teoria dominante no panorama dos direitos humanos, a teoria liberal, que tem como seu contraponto na economia a teoria não-conservadora, vale a pena começar já por refletir, que já deu para perceber, da apresentação das teorias anteriores, sobre as bases ideológicas e materiais dos direitos humanos. Somos, portanto, levados a perceber que, enquanto o discurso dos direitos se propõem quase sempre como moralmente universal, pode geralmente ser visto criticamente como parte de uma ideologia que sustém um conjunto de relações sociais e políticas injustas e desiguais. Estas teorias liberais prestam à partida aquilo que viria de facto a suceder, e também veremos à frente, a divisão dos direitos humanos, num primeiro conjunto de direitos básicos, nomeadamente a liberdade de expressão, liberdade da pessoa, liberdade de consciência, participação democrática e, note-se, direitos de propriedade de acordo com a lei, considerando que estes devem ser garantidos antes que um segundo conjunto de direitos se efetive. A igualdade social e crónica será organizada de forma a beneficiar aqueles em maior desvantagem, através da garantia de liberdade de oportunidades, mais uma, mas somente na medida em que o primeiro conjunto de direitos seja garantido. Aqui a teoria liberal entra em pelo menos, obviamente, duas falhas. Por um lado, assuma a sociedade apenas como indivíduos, para lembrar a Thatcher, desconsiderando os grupos sociais. Supõe que os indivíduos procuram necessariamente primeiro os direitos civis e políticos e somente depois os sociais, económicos e culturais. Vale a pena aqui acrescentar, não uma questão de falhas, mas de postulados base da teoria liberal dos direitos humanos, que é a propriedade individual, onde podemos supor que se inclui a propriedade dos meios de produção, e a liberdade de oportunidades como a garantia de persecução e de direitos, que, enfim, sabemos muito bem de onde é que isto vem em termos económicos. Bem-se vê, portanto, assim que a perspectiva liberal se torna dominante, precisamente na medida em que a saída de uns pressupostos do sistema económico dominante o capitalismo, a acumulação de capital e desigualdades económicas, e do ponto de vista ideológico subjetivo, na divisão de sociedade em indivíduos e não em grupos, desconsiderando as classes sociais e as relações sociais de produção precisamente as bases objetivas do capitalismo. Assim, o liberalismo mais não é do que a justificação política de um dado sistema económico no que toca aos direitos humanos e à sua não efetivação. E desta forma, afirma-se como a única possibilidade para a expansão e garantia dos direitos, simultaneamente justificando a inevitabilidade do sistema económico capitalista. Ora, posta esta apresentação mais teórica sobre as principais correntes sobre direitos humanos, vamos ver, então, como naquela que é a principal ou mais conhecida Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal da ONU, como esta é uma criação do capitalismo ocidental profundamente embebida desta teoria liberal sobre os direitos humanos e, por consequência, também da teoria económica neoclássica. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, redigida após a Segunda Guerra Mundial, veio procurar estabelecer todo um conjunto de direitos a ser garantidos a todos os indivíduos. No entanto, esta, apesar do processo de colonização que se estava a iniciar, demonstra-se como um conjunto de postulados impregnados das perspetivas e filosofias ocidentais sobre os direitos humanos. E na sua listagem e ordenação destes mesmos direitos, facilmente se observa que os direitos ditos civis e políticos prevalecem sobre os também ditos sociais, económicos e culturais. Apesar da globalidade dos direitos decididos na DUD, Declaração Universal, que por sua vez não é vinculativa, anote-se, poderem e deverem ser considerados indivisíveis, o certo é que a sua ordenação veio a formalizar-se na divisão entre o Pacto Internacional para os Direitos Civis e Políticos, PIDCP, e o Pacto Internacional para os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, PIDESC. Estes cinco vinculativos, num primeiro passo de divisão dos direitos humanos e num segundo passo de afirmação da teoria liberal dos mesmos. Ora bem, existem muitas diferenças entre o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e os Direitos Sociais e Económicos, nomeadamente na terminologia mediante a qual são os parecem estes direitos, logo à partida porque, no caso do primeiro Pacto, os Direitos Civis e Políticos são obrigatórios e de aplicação imediata, e no segundo caso, os Direitos Sociais, Económicos e Culturais, são apenas desejáveis e aplicáveis na medida do possível. Daqui, o facto de no caso de o primeiro existir há muito, desde 1976, um Comitê com Poder de Vigilância e Sanção, e no segundo, para os Direitos Sociais, Económicos e Culturais, apenas desde 1997. Neste contexto, o PIDESC veio sempre a ser mais negligenciado, nomeadamente pelo facto de a sua aplicação ser condicionada à disponibilidade de meios. Note-se, nomeadamente, no que respeita às ratificações dos dois Pactos, tendo sido ambos formalizados em 1966, enquanto que o Pacto dos Direitos Civis e Políticos foi subscrito por 167 países, logo em 1966, por 184, já o PIDESC, apesar de inicialmente subscrito por 160, somente foi protocolado em 2008 e subscrito por somente 10 países. Assim se demonstra, parece-me, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, é logo à partida um produto ocidental, incorporando o paradigma da teoria liberal dos direitos humanos, subverteu logo à partida, mediante a divisão do indivisível, e pela subalternização dos direitos económicos, sociais e culturais, subalternização essa que não deixa de corresponder à própria teoria liberal e à economia neoclássica. Outro aspecto em que o faz é o facto dos direitos estabelecidos corresponderem essencialmente a direitos individuais, particularmente os direitos civis e políticos, sendo-os os mais eminentemente coletivos, deixados, como referi, para o segundo plano. Neste ponto, valerá apenas chamar a atenção que, ainda que sendo a mais conhecida, outras declarações ou proclamações de direitos humanos existem, porventura menos conhecidas, ou de âmbito mais restrito, mas precisamente porque, em alguns pontos e em alguns direitos, vão flagrante, ou muito além do que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou em alguns pontos, flagrantemente contra, valem a pena ser referidos. Por exemplo, no que toca ao direito aos povos à autodeterminação e ao enfoque nos indivíduos, como vimos até agora, ou em grupos e povos. O direito à autodeterminação não é contemplado de todo na Declaração Universal dos Direitos do Homem, apenas já depois nos seus protocolos de 66, tardiamente, já com a maior parte das colónias tendo obtido a sua independência. Ora, importa terem atenção que, no que toca à autodeterminação, a Declaração Universal dos Direitos do Homem diz-se sumente que, passa a citar, toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e liberdades anunciadas. Ora, isto não sumente é armadilhado, porque omite as reais condições, objetivas e subjetivas, de garantir e usufruir desses direitos, como, uma vez mais, foca-se única e explicitamente no indivíduo e nunca no usufruto por parte de grupos, que é evidente que a autodeterminação é eminentemente de grupos e não de indivíduos. Por outro lado, a Declaração Universal dos Direitos dos Povos, estabelecida no Cairo, é muito mais específica, referindo que todo o povo cujos direitos fundamentais são gravemente ignorados tem o direito de fazê-los velar, especialmente pela luta política ou sindical, e mesmo, em última instância, pelo recurso à força. Portanto, não só é muito mais incisiva do que a Declaração dos Direitos do Homem, como remete para povos e não indivíduos. Além desta, também a Declaração dos Direitos Humanos no Isilão estabelece que o colonialismo, sendo uma das piores formas de escravatura, é totalmente proibido. Os povos alvo de colonialismo têm total direito à liberdade e à autodeterminação. É um dever dos povos de todos os Estados suportar a luta dos povos colonizados contra todas as formas de opressão. Também a Carta Africana estabelece que todos os povos são iguais, gozam da mesma dignidade e têm os mesmos direitos. Nada pode justificar a dominação de um povo por outro. Todo o povo tem um direito imprescindível e inalienável à autodeterminação. Seguindo-se, os povos colonizados ou oprimidos têm todo o direito de se libertar do seu Estado de dominação, recorrendo a todos os meios reconhecidos pela comunidade internacional. Vemos, portanto, que no que toca ao direito à autodeterminação, que é completamente obscurecido, para não dizer pior, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, a dominante, existe outro conjunto de declarações, com os seus próprios contextos socio-históricos de onde emergiram, e as bases materiais das quais emergiram, que acentuam, isto obviamente muito no contexto da Guerra Fria, então, ainda na altura, todo um outro conjunto de direitos. Para não me atrasar muito, posso estar-me a atrasar, também no que toca à escolha do sistema político, ou no que toca à indivisibilidade dos direitos, também estas declarações assinalam todo um conjunto de posturas diferentes no que toca ao exercício destes direitos. Ainda assim, da exposição destas principais declarações, resulta, por um lado, que a Declaração Universal não é claramente universal de todo nos seus conteúdos, nomeadamente no que toca ao enfoque no indivíduo em grupos, ao direito à autodeterminação, ao direito à definição do sistema político e à indivisibilidade dos direitos. Por outro lado, que, ainda assim, apesar desta diversidade de declarações e dos avanços que, em alguns aspectos, demonstram relativamente àquilo que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem enquanto fruto do capitalismo, embora avancem novos postulados e outras formulações para direitos, ainda assim, nenhuma se afirma como uma alternativa ao sistema económico dominante, na medida em que, logo à partida, nenhuma põe em causa o direito à propriedade privada e, portanto, são, ainda assim, fruto de outros contextos socioestóricos e de outros contextos culturais, teorias que elas próprias emanam, ainda assim, das mesmas bases materiais de produção da sociedade capitalista. Vale a pena, portanto, passar a analisar algumas contradições inatas entre o capitalismo e as suas leis de funcionamento e aquilo que se perspectiva que possam ser ou devam ser os direitos humanos no sentido de esboçar uma teoria crítica, uma nova teoria crítica dos direitos humanos alicerçada na economia política. Desta forma, como já se referiu, das várias correntes económicas, a dominante a neoclássica, que é tida como a única na economia, como sabemos, não para nós, possuída das características que têm profundos efeitos a nível dos direitos humanos, nela se plasmando e sendo plasmada a teoria liberal dos mesmos. Ora, uma primeira oposição entre a economia dominante e os direitos humanos é que, na economia, as questões essenciais são a necessidade, o preço e a maximização. Ora, desta forma, para a economia são aceitáveis as desigualdades e a exclusão, algo que, evidentemente, para os direitos humanos, com as suas bases de liberdade e igualdade, não são aceitáveis. Por outro lado, a economia e os direitos humanos falam, assim, diferentes linguagens e têm diferentes necessidades. Aquilo que para a economia é um bem e serviço, portanto, uma necessidade, deve ser paga, podendo, portanto, excluir quem não o pode fazer. Por outro lado, assim, são excluídos do usufruito de dados e direitos, aqueles que não possam sustentar o seu custo económico, a não ser que tal acesso seja garantido, nomeadamente pelo Estado, questão esta do Estado, que voltarei adiante. Já no que toca à propriedade privada, como sabemos, e como falei a referir antes, o liberalismo sustenta a exigência desta pelo seu hipotético potencial libertador e de garantia de independência, o mentir, no entanto, como nos mostra Marx, que a propriedade de uns é necessariamente a ausência da mesma para outros, por um lado, e por outro que, quando nos referimos à propriedade dos meios de produção, esta estabelece igualmente relações sociais de sujeição, portanto, desigualdade, obviamente contrárias à lógica dos direitos humanos. Assim como apontado, a existência da propriedade privada de uns exige a sua inexistência para outros, de onde vem a relação social de produção capitalista, a venda de força de trabalho por capital, em troca de um salário, que se configura assim, ele mesmo, como o próprio modo de acesso a direitos, enquanto garantia de subsistência, eventualmente, uma vez mais, a par do Estado, a qual terei como referi. Tal reflete a contradição fundamental do capitalismo, a apropriação privada do produto socialmente gerado, o que, em si mesmo, implica também formas de apropriação e negação de direitos humanos. Outro aspecto fundamental do funcionamento do capitalismo são relativos aos direitos humanos. Desta forma, o capitalismo, como sabemos, segue crises de sobrepropriação e queda tendencial da taxa de lucro, que são, em regra, compensadas pelo capital variável, o trabalho. Ora, esta compensação decorrerá pelas variações no salário, por um lado, que, como vimos, se torna no capitalismo o modo de acesso a direitos, portanto, as crises do capitalismo, as crises de sobrepropriação e de queda tendencial da taxa de baixa de lucro tornam-se, em si mesma, uma limitação ao acesso aos direitos. Por outro, são igualmente compensadas pela manutenção indispensável de um exército industrial de reserva, que, como sabemos, tem características que, inevitavelmente, o mantêm à parte do usufruto de uma série de direitos. Por último, no que toca à questão do Estado, a garantia do usufruto e de possibilidade do usufruto dos direitos humanos exige, naturalmente, quem possa garantir esse usufruto. Esse é um papel, em regra, atribuído ao Estado, não necessariamente, mas em regra atribuída ao Estado. Vale a pena referir, no entanto, dois aspectos. Primeiro, que a crescente perda de soberania política e económica tem levado ao enfraquecimento do Estado e ao alinhamento das suas responsabilidades no que toca à garantia de direitos. Tal enfraquecimento não é evidentemente inocente, na medida em que seus bens públicos podem ser geridos na lógica da economia, a única instituição capaz de garantir a equidade ao Estado, precisamente aquilo que o mercado tem em carregue de desmontar e desmantelar. Por outro lado, indo um pouco mais longe, e ainda assim não aprofundando a teoria sobre o Estado, como nos salienta Lenin, esta não é uma entidade neutra acima da sociedade, desligada dos seus indivíduos ou grupos, é sim o Estado de uma classe dominante. Nestes termos, a configuração do Estado é também ela fruto de um contexto socio-histórico e económico e o Estado português justamente pode, em alguma medida, ser garantidor de direitos em contexto de equilíbrio de forças ou de avanço da luta de classes. Todos conhecemos, sabemos evidentemente, o contexto de desenvolvimento e queda do Estado de Providência num processo de avanço da luta de classes a favor dos trabalhadores com a consolidação da União Soviética e como, após a mesma, este mesmo Estado de Providência se tem vindo a retrair, portanto, não deixando de ser necessário à burguesia garantir o uso fruto de direitos através do Estado que controla. Por último, estando, espero eu, assinalada a impossibilidade do capitalismo pelos seus características inatas de garantir o uso fruto dos direitos humanos, passemos, muito sucintamente, a alguns aspectos sobre os direitos humanos para além do capitalismo, nomeadamente nos países que procuraram ou procuram ainda aos que se aguentam caminhos de construção do socialismo. Nestes, considero um conjunto de autores que se vai a dar inicialmente primazia aos direitos sociais, económicos e culturais, progressivamente alargando-os aos civis e políticos. Neste sentido, a Constituição Soviética de 1936 vai ampliar o número de direitos fundamentais a todos os cidadãos da URSS, nomeadamente quanto ao caráter fundamental dos direitos económicos e sociais relativamente aos demais, nomeadamente o direito ao trabalho, ao repouso, à segurança social e à educação. Foi considerada a unidade jurídica entre os direitos políticos e sociais e estabeleceu-se uma ampla correlação entre direitos e deveres, algo ausente normalmente no discurso sobre direitos humanos, portanto, limitando as possibilidades de exercício de cada direito e definindo como deveres essencialmente o cumprimento das obrigações sociais e laborais e a defesa da propriedade socialista. Enfim, há todo um conjunto de autores que analisaram outras constituições de países que procuraram a construção do socialismo, nomeadamente na Europa de Leste, na Ásia e na Jugoslávia, e que assinalam um conjunto de diferenças que eu não irei aqui aprofundar porque não estudei concretamente essas constituições e, portanto, seria informações em segunda mão, mas que assinalam um conjunto de diferenças na forma como foram positivados os direitos humanos nessas constituições, seja os civis e políticos, seja os sociais, económicos e culturais. Vale a pena salientar, então, que se, por um lado, vimos que, quanto ao capitalismo, as suas próprias bases materiais e as leis do seu funcionamento inviabilizam a persecução dos direitos humanos, por seu corolário, teremos que, somente num sistema cujas bases materiais, independentemente de alterações que possam existir, querem nuances nessas bases materiais, querem, conforme os contextos socio-históricos e culturais, somente um sistema que tenha por antídese nas suas bases materiais, as bases materiais do capitalismo, poderá prosseguir a garantia dos direitos humanos, ou seja, nomeadamente, a abolição da propriedade privada e coletivização da mesma, o estabelecimento de novas relações de produção na ausência de classes fiéis, o estabelecimento de uma democracia popular onde assente um Estado operário. Portanto, todas estas características fundamentais que exigem, que são exigidas para a persecução dos direitos humanos. Vale a pena, por último, ainda assim, referir que, por um lado, coisa que não vou aprofundar também, porque não estou certo disso e porque me parece resvalar um bocadinho para o senso comum, há um conjunto de autores que salientam o grande ênfase dado nos países socialistas aos direitos sociais, económicos e culturais em algum detraimento ou em certa medida em detraimento dos direitos civis e políticos. Não vou aprofundar isto, como o senhor disse, porque não estou nada certo disto, mas é, para alguns autores, um dos motivos que com o tempo levou ao desmoronar político dos sistemas socialistas e ao regresso ao capitalismo, era um tema que nos dava para dar aqui vários colóquios e que não vale a pena aprofundar aqui, mas é um facto que os países socialistas em muitos casos efetivamente caíram e como tal somos levados a considerar que o simples ultrapassar do atual sistema rumo a outros ou outro cujas características adiluminem as bases económicas do capitalismo não chegará por si só para a garantia definitiva e não ultrapassável dos direitos humanos. Devemos considerar que, ainda que ultrapassado o capitalismo estabelecidas relações económicas igualitárias que permitam o efetivo desfruto de direitos continuam a decorrer novos processos de defesa e afirmação de direitos somente no novo contexto social económico e com novas bases materiais de produção. Será, portanto, fundamental para a garantia efetiva dos direitos humanos que não somente o atual sistema económico seja ultrapassado como que num ou outro seja tida atenção permanente aos contextos sociais e novos contextos económicos. por último e em jeito de indagação isto já foi um acrescento aqui ao que tinha para apresentar se não valia a pena pensar que se consideramos nestes termos ou se concordarem e considerarmos nestes termos que os direitos humanos são fruto de contextos socioeconómicos socioculturais e fruto de reivindicações imaginadas e pensadas nesses contextos se não será de imaginar e eu acho que isto nos podia fazer pensar um bocadinho sobre alguns países socialistas ou algumas autarquias se eu passo a propaganda se a conquista de determinados direitos com o passar do tempo a sua garantia ou serem tidos como garantidos e já não como conquistas não nos deve levar a pensar que a transformação dos próprios contextos nos deve levar a pensar e a imaginar novos direitos a ser reivindicados numa contínua reivindicação de novos direitos e de progresso social que elimine esta ideia de direitos garantidos para sempre que como vimos com a queda do socialismo não são de facto Obrigado